29 na letra I e a próxima na letra I novamente Bom, estamos com o empresário Júnior, carinhosamente conhecido como Júnior Paraíba Ô Júnior, esse trabalho que vocês vêm fazendo durante esses anos E a cada dia aumenta o número de adeptos a esse movimento tão bonito que é o governo social de Natal Como é que você se sente diante disso tudo com o serviço prestado à sociedade? Olha, pra mim é uma alegria imensa estar aqui hoje com o Fraternizante no final de ano, no final de 2017 Junto com nossos clientes, a vida, o fim também do programa São Sertaneiro de Manhã Popular É uma satisfação muito grande, eu estou muito, muito, muito alegre Na letra I, letra I, o tempo está colaborando com a festa Essa festa já é tradição, todos os anos o Armazém do Paraíba faz essa festa E a cada ano que passa fica maior Muitos prêmios, 10 mil reais em prêmios são distribuídos hoje aqui nesta grandiosa festa Então eu tenho que agradecer, agradecer a Deus pela saúde, pela coragem, pela disposição Agradecer a parceria dos clientes também e de vocês, da imprensa Então sempre para os prestigianos, ajudando, colaborando também com o Armazém do Paraíba É uma vitamina, só agradecer, obrigado a todos vocês, obrigado a Deus, obrigado a todos os clientes Júnior, você é pioneiro nesse tipo de evento social e isso mostra que a confiança que você tem adquirido durante esses anos A prova é que o número de participantes cada ano aumenta É verdade, eu gosto muito desse tipo de evento, eu gosto desse evento popular que junta pessoas, que a gente sente o calor humano Que a gente, de certa forma, passa um monte de alegria para as pessoas também Salve o meu sangue, eu gosto de fazer isso, não é só no Natal, você sabe que a gente faz em outras casas importantes, datas festivas do ano E essa do final do ano é muito maior, o negócio é mais Júnior, antes de você finalizar, o que começou esse trabalho? Na letra G Começou, não sei dizer quantos anos mais, faz alguns anos, quer dizer, fazendo isso Mas o sonho desse trabalho começou como? Ah, faz tempo, começou com as pessoas mesmo falando, conversando, a gente vem na necessidade, a gente precisa de ajuda, precisa de um presente Uma criança, quando você dá um presente para uma criança, vai crescer uma vez Vai crescer uma vez, vai crescer uma vez, é muito satisfatório, é muito bom e a gente se sente assim, confortável em fazer isso E o que é interessante é que os números de participantes, de empresários, empresas que participam São em, podemos dizer, participações importantes, geladeira, televisão, fogões, bicicleta, TV Muitos prêmios bons, né? Graças à parceria, você lembrou, quero agradecer aos parceiros, colaboradores, nossos fornecedores que colaboraram com a maioria dos presentes aqui E alguns amigos também aqui de Brasil, né? Deputado Solândia, que sempre estão junto com a gente, colaborando Para que o evento cresça aqui, esse é o nosso, é, satisfação dos clientes, Armazém Paraíba, um sonho de Sônia E as pessoas felizes, e de certa forma, realizar um pedacinho do sonho de cada um Para finalizar, Júnior, o Júnior não é político Não, não só E outra, que o Armazém Paraíba, ele não faz ações filantrópicas só em época de Natal Não Eu vejo você ajudando famílias, pessoas que me procuram Qual é a satisfação de fazer isso? Rapaz, eu acho que a recompensa vem do céu, vem de Deus Então, eu acho que só com isso já a responsabilidade Vem pessoal, vou Você esperava toda essa repercussão? Confesso que não Mas estou feliz, estou satisfeito, está muito boa a festa Obrigado a vocês também da imprensa, que estão fazendo a cobertura Um abraço a todos, vamos continuar a festa aqui, tá bom? Júnior, quero te agradecer E não poderia deixar de finalizar Deixando você ter o espaço para ter Uma mensagem de Natal, de Ano Novo para as pessoas aí Quero desejar um Feliz Natal para todas as pessoas Que seja um Natal de paz, de saúde Que as pessoas tenham o que comer nas suas mesas Estamos na época de crise, né, Guia? Mas que Deus abençoe a todos Feliz Ano Novo para todo mundo Um forte e grande abraço a todos Obrigado Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos